No domingo, a Polícia Civil prendeu Luiz Olinto, irmão do deputado estadual Olinto Neto, do PSDB, em Palmas. Luiz é advogado e investigado por suspeita de envolvimento no escândalo do lixo hospitalar encontrado em um galpão no Distrito Agroindustrial de Araguaína, no norte do estado. No sábado, a polícia encontrou resíduos hospitalares enterrados em uma fazenda da família de Olinto Neto, em Vanderlândia. O advogado chegou a ser encaminhado à casa de prisão provisória de Palmas, mas foi transferido para uma cela no 1º Batalhão da Polícia Militar da capital. Luiz Olinto deve ser transferido para Araguaína nos próximos dias. A Polícia Civil resgatou em Palmas, durante o fim de semana, três adolescentes, duas de 13 anos de idade e uma de 14 anos, que estavam desaparecidas há mais de 10 dias. As meninas são naturais de Aparecida do Rio Negro e teriam fugido de casa no dia 12 deste mês. O trio estaria sendo usado como mula para o tráfico de drogas na capital. No sábado, dois jovens foram flagrados, deixando malas na porta de uma delegacia no Aurenium, que seriam os pertences das menores. O esquadrão antibombas chegou a ser chamado para detectar o conteúdo das malas. As meninas passaram por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal e foram devolvidas aos pais. A Polícia Civil continua investigando o caso.